Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal do InfoNerd e se você está afim de aprender como que você usa o seu aparelho celular para poder ler qualquer QR Code ou ainda se você quer ir além e aprender como é que você cria um QR Code usando também aí o seu celular seja para divulgar o seu site em algum vídeo ou ainda para poder deixar lá no seu estabelecimento para poder receber via Pix fica nesse vídeo até o final que eu vou te contar tudo que você tem que saber e o QR Code ele é uma evolução do código de barras aquele que você usa para pagar os seus boletos todo começo de mês a diferença é que aqui no QR Code você consegue gravar nele caracteres alfabéticos isso quer dizer que diferente do código de barras você consegue gravar letras e números também isso abre as portas para você gravar links de sites inteiros lá para ser acessado de forma bem rápida e simples e a primeira maneira que existe para você tentar ler um QR Code é usando a própria câmera do seu aparelho e aí é muito simples você vem aqui abre a câmera do seu aparelho e aí você tem um QR Code como esse que eu criei daqui a pouco eu vou te mostrar como é que você faz para criar um QR Code como esse eu venho aqui direciono a câmera do meu aparelho e aí quando você clicar aqui na íconezinha lá pronto ele leu aqui e já está me contando para onde esse QR Code aponta que é exatamente o endereço do meu canal aqui do YouTube para poder fazer isso é bem simples é só apontar a câmera mas de vez em quando as câmeras do seu aparelho elas não vão estar configuradas para que isso aconteça para que você configura sua câmera para ela conseguir ler QR Code você vai fazer o seguinte você vai vir aqui clicar nas configurações e aí você vê aqui o item chamado ler códigos QR você deixa isso aí ativado e aí a partir de então sempre que você apontar a sua câmera para um QR Code ela vai ler e vai trazer o link para você é uma função nativa que já vem aí com o seu aplicativo de câmera oficial do seu aparelho agora se por acaso o app de câmera aí do seu aparelho não tiver essa opção aí de ler QR Code existe uma outra possibilidade bem legal que você pode fazer que é baixar esse aplicativo aqui ó leitor de códigos QR da TierCaps esse aplicativo aqui ele é bem interessante tem vários recursos que eu vou te mostrar daqui a pouco ele é inteiramente gratuito no Play Store para você baixar e depois que você baixar, abrir aqui claro que você vai ter que dar algumas autorizações para ele acessar a sua câmera acessar a internet afinal de contas ele pega o link que está no QR Code e direciona para um site da internet geralmente tá mas ele é bem ágil para se ler QR Code vou fazer um teste aqui para você ver e você vai perceber o tanto que ele é rápido olha só, chegou lá, apontou, pronto está lá, já abriu aqui ó diretamente, automaticamente o meu canal e uma das coisas que poucas pessoas sabem que tem como fazer aqui nesse aplicativo é a opção de você criar QR Code a partir de qualquer link que você imaginar inclusive a partir de uma chave Pix que você tiver daqui a pouco eu vou te mostrar como é que você faz mas antes, vamos ver aqui no aplicativo se você der uma olhada aqui nessa opção aqui de cima criar, clica lá, abre e aí você vai perceber que tem várias opções você pode criar o seu QR Code a partir de um conteúdo da área de transferência a partir de um site, de um navegador que você abre de um contato, então você consegue ir lá nos seus contatos e criar um QR Code a partir desse contato e compartilhar com alguém também da sua rede Wi-Fi para poder divulgar a senha da sua rede para uma pessoa da sua localização, você pode mandar a sua localização a partir de um QR Code, de um evento e várias outras opções que tem aqui para você eu vou te mostrar como é que você faz para criar esse QR Code aqui que eu criei para você aqui você vem em conteúdo da área de transferência ele já buscou lá o link que eu havia copiado do meu canal você pode copiar o link de qualquer site que você quiser basta você entrar lá no site marcar lá a barra que você escreve o endereço copiar aquilo lá e colar aqui que vai estar tudo certo ele vai criar o QR Code aqui para você e você pode imprimir da maneira que eu fiz aqui para poder divulgar para quem você quiser inclusive você pode colocar esse QR Code aqui como eu estou mostrando para você para poder divulgar para quem você quiser se você escanear esse QR Code que você está vendo aqui você vai ser direcionado automaticamente para o meu canal do YouTube isso é muito legal né gente outro recurso que tem muita gente que está sempre procurando e perguntando como é que você faz isso aí na internet afora é como é que você cria um QR Code para colocar lá no seu estabelecimento para que quando um cliente qualquer quiser pagar você usando o Pix ele consegue abrir o seu aplicativo de banco escanear lá aquele QR Code que vai ter lá a sua chave Pix e conseguir fazer o pagamento na hora para você esse aplicativo aqui que eu te mostrei permite que isso seja feito com grande facilidade olha aqui para você ver para poder fazer isso é bem simples você vem aqui naquela parte que eu te mostrei em criar QR Code e aí existem aqui algumas possibilidades de você estar criando QR Code você vem aqui e clica em mais códigos QR Code clica aqui em seguida em texto e aí você pode digitar aqui o texto que você quiser eu vou pegar aqui e vou colar a minha chave Pix aqui olha lá colar está aqui a minha chave Pix vou dar um ok aqui e pronto está criado aqui um QR Code que contém a minha chave Pix que aponta para a minha conta isso quer dizer que se você escanear esse QR Code aqui que você está vendo você consegue direcionar um pagamento nesse instante para mim a hora que você quiser e você pode usar isso para colocar aí no seu estabelecimento para que seus clientes consigam escanear esse código e pagar você de forma bem rápida simples e segura isso é bem legal né pessoal e ainda existe a possibilidade de você vir aqui e clicar aí surge a possibilidade de você imprimir esse QR Code assim como eu fiz com esse daqui que você está vendo você compartilhar via Bluetooth ou adicionar ao Maps ou ver tudo aqui você tem outras possibilidades de compartilhamento você pode mandar para você mesmo por e-mail daí você pega lá no seu e-mail manda imprimir também ou regireciona ele para criar um impresso como esse recorta e coloca lá colado na parede do seu estabelecimento para poder receber os seus Pix é bem legal esses recursos né pessoal se você gostou deixa o like desse vídeo inscreva-se aqui no nosso canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos e compartilhe com todo mundo que você puder aí eu vou ficando por aqui mas você pode assistir a mais vídeos aqui do nosso canal a partir de agora e aí